Ganha do zagueiro e encobre o goleiro. Bonito o gol do Regis pro América, hein? Mas o esporte foi buscar o prejuízo. Dinho recebe, dribla um, chuta forte. Olha aí, bateu bonito, forte no cantinho. Esse nem eu pegaria. Resultado dos 90 minutos, 1 a 1. Nos pênaltis, já no ar, e chuta na trave, o América só fez 4. Já o esporte acertou todos e ganhou de 5 a 4. E o gol! Termina o jogo!